Música Zipaquirá, uma cidade espetacular, um local onde temos a reserva natural mais grande e onde nós temos a Catedral del Sal, um local mais turístico, mais visitado aqui em Colômbia. E desde 2008, começamos um projeto, um projeto que integra iluminação e sonido, um projeto único. E agora, finalmente, concretizamos. Vai ser o local que vai ter o show mais grande do mundo, Barro Tierra. Com esse projeto, nós utilizamos uma iluminação mais eficiente, a iluminação LED, que economiza como cinco vezes mais comparado com a iluminação comum. E com isso, nós ponemos a Colômbia dentro do hall dos projetos mais importantes do mundo, como o Paternum, como o Coliseu de Hong Kong, como o Palácio de Buckingham. Então, nesse sentido, nós vamos ampliar e consolidar nosso liderazgo em iluminação, em projetos e em LEDs. E também vamos agregar mais um projeto importante aqui em Colômbia. Assim como já hicimos na Navidade, Medellín com o EPM, como estamos cerrando agora a Titã Plaza, o Hotel de Santa Clara em Cartagena. Ou seja, com isso, vamos estar concretizando e consolidando nosso liderazgo de Filipes em Colômbia. Muito obrigado. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL